Princesa Vitória Eu canto apenas pra cair, eu digo vou vencer Eu sei que vou vencer Quando as aflições e a tempestade vêm Eu morro tua palavra, eu venci o mundo Eu vou vencer também Eu vou vencer também O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu estou igual aos montes de Sião Que não se abalam Pois eu confio em ti Eu digo vou vencer Eu sei que vou vencer Não é por minha força que eu vou vencer Eu tenho um escudo pra me defender Se estou no esconderijo Eu não corro o perigo O Senhor me protege Eu ando lado a lado com o meu Senhor Só Ele é quem me faz ser mais que vencedor Posso todas as coisas, Cristo vive em mim Ele me fortalece O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu estou igual aos montes de Sião Que não se abalam Pois eu confio em Ti Eu digo vou vencer Eu sei que vou vencer Não é por minha força que eu vou vencer Eu tenho um escudo pra me defender Se estou no esconderijo Se estou no esconderijo Eu não corro o perigo O Senhor me protege Eu ando lado a lado com o meu Senhor Só Ele é quem me faz ser mais que vencedor Posso todas as coisas, Cristo vive em mim Ele me fortalece Não é por minha força que eu vou vencer Eu tenho um escudo Eu tenho um escudo pra me defender Se estou no esconderijo Eu não corro o perigo O Senhor me protege Eu ando lado a lado com o meu Senhor Só Ele é quem me faz ser mais que vencedor Posso todas as coisas, Cristo vive em mim Ele me fortalece Posso todas as coisas, Cristo vive em mim Ele me fortalece Meu Deus, meu Deus, que saudade Ai, muito bom ter